Oi amiguinhos, bem vindos ao canal da Tia Flá. O vídeo de hoje está muito especial com a rotina da manhã da Queen Bee. Estamos no quarto dela, olha que fofura. Deixa eu acordar Queen Bee que hoje ela tem muitos compromissos. Tira o ursinho de pelúcia, acorda Queen Bee. Está na hora de levantar. Uau, que pijaminha mais bonitinho. Máscara de dormir. Deixa eu tirar. Bom dia Queen Bee, bom dia amiguinhos. E assim que ela acorda já vou dar uma arrumada na caminha dela. Deixar esticadinha a coxa. Vou colocar o ursinho de pelúcia aqui em cima da cama. Pendurar a máscara aqui. A noite ela usa de novo. E a Queen Bee precisa ir ao banheiro. Vai descer as escadinhas. Chegou! Já fez o xixi. Agora vai lavar as mãos. Lavou as mãos, agora vamos escovar os dentes. Precisa escovar o dente todos os dias quando acorda. Pasta de dente na escovinha. Escovar bem. Pronto! Agora ela vai enxaguar a boquinha. Uau! Agora está limpinha. Vamos subir, fazer uma maquiagem e trocar de roupa. Chegamos na penteadeira. Vou escovar os cabelinhos. Primeiro a franja, depois dar uma ajeitadinha no cabelinho dela. Ai, que cabelo lindo! Já escovei. Agora eu vou passar um perfuminho. Colocar de volta para ficar bem organizada a penteadeira. E vamos para a maquiagem. Vou passar o pó. Olha aqui. Aqui é tudo pó. Passar pó no rostinho dela. Agora precisa passar blush. Deixa eu pegar aqui o pincel do blush. Blush é a parte de cima, ó. Bem rosinha. Pronto! E só falta o batonzinho. O batom que a Queen Bee mais gosta é o rosa. Só passar. Agora vai se olhar no espelho para ver se ficou boa a make que a Tia Flá fez nela. Sim! Muito boa! Falta trocar o pijaminha. Vai colocar a sua roupa preferida. E vamos para o café da manhã da Queen Bee! Enquanto a Queen Bee não chega, eu vou colocar a xícara na mesa. Já fritei um ovo. Já está aqui no prato. Só falta fazer torrada. Vamos fazer a torradinha dela. Coloquei o pão de forma aqui na torradeira. Pronto! Duas torradinhas. A Queen Bee precisa comer bastante. Ela está chegando! Falta pegar o leite aqui na geladeira. Pronto! Colocar o leite. Ela vai comer. Enquanto ela come, torrada com ovo, eu vou preparando um waffle. O waffle é tipo de um bolinho docinho. Olha que bonitinho! Vou colocar para assar. E está pronto! Vai junto com a torrada no pratinho. E ela já quer comer o waffle. Que delícia! Vai tomar um pouquinho de leite. Tomou tudo! E comeu as torradinhas. Comeu! Agora vou tirar a mesa. Colocar ali para lavar a louça. Vai tudo lá para a pia. Vai comer uma maçãzinha. Hoje já falei. Ela tem muitos compromissos. Precisa se alimentar muito bem. Comeu! Guardar o leite de volta na geladeira para ele não estragar. E agora sim! Ela já está pronta para os compromissos. Só falta escovar os dentinhos de novo. Ela esqueceu que ela precisa dar uma olhadinha no notebook. Ela não sabe ainda o que tem para fazer hoje. Eu preciso falar tudo para ela. A tia Fly é secretária dela. Vamos abrir o notebook. Olha quanta coisa tem para fazer hoje! Enquanto a tia Fly e a Queen Bee combinamos as reuniões de hoje o vídeo vai ficando por aqui. Tchau amiguinhos! Não se esqueça do seu like e compartilhe o vídeo da rotina da manhã da Queen Bee com os seus amiguinhos! Vamos Queen Bee! Você vai atrasar! Tchau amiguinhos!